Posso chamar em bloco os itens de 11 a 15, tratam-se de reajuste tarifário anual de 2012, da cooperativa de eletricidade Praia Grande, da cooperativa de eletricidade Grão Pará, da cooperativa Fumacense de eletricidade, da cooperativa de energia Treviso e da cooperativa energética COCAL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2012. Os processos são 48.500, 753.2012.52, 756.2012.96, 755.2012.41, 758.2012.85 e 757.2012.31. Todos esses processos são relatados pelo diretor Romeu D. Zé Tiofino. Esse processo, tão como anunciado pelo secretário, diz respeito ao, agora, reajuste tarifário dessas cinco cooperativas e tem uma instrução muito semelhante, então eu vou fazer um resumo do relato e do, e do voto com relação a essas cinco cooperativas. Então, como enunciado, então diz respeito ao IRT de 2012, das cooperativas Sertrel, Copercocal, Sergapa, Sermofu e Seprag. Essas cooperativas, então, são permissionárias de serviços de energia elétrica, localizadas em Santa Catarina, que apresentam as seguintes características do mercado de fornecimento de energia elétrica. Então, a Sertrel tem o IRT de 2011, o último IRT, foi um aumento de 2,72, que foi aprovado naquele IRT. Para esse IRT de 2012, a cooperativa apresentou um plate 7,6% e a proposta da SRE, do IRT econômico, é de menos 0,25, que após computados financeiros, tem um efeito de um IRT positivo de 6,10%. Para a Copercocal, o IRT de 2011 foi uma redução de 9,89%. Para esse IRT de 2012, o pleito da cooperativa foi de 0,88% de aumento. O IRT calculado pela SRE foi de menos 3,31% e, no caso aqui, não tem diferença para o efeito a ser percebido pelos cooperados, 3,31% negativo. A Sergapa teve o IRT de 2011 de 5,94% positivo, pleiteou um IRT de 2,43% para 2012. O cálculo da SRE aponta menos 1,03%, que após computados financeiros, chega a 2,36% positivo. A Sermofu tem um IRT de 2011 foi de 1,09%, pleiteou um IRT para 2012 de 1,01%. O cálculo da SRE aponta para 0,57%, que após computados financeiros, tem um impacto de 3,97% positivo. E, por último, a SEPRAG teve 4,23% no IRT de 2011, pleiteou 14,15%, positivo para 2012. O cálculo da SRE chegou a menos 3,05%, que após computados financeiros, tem um efeito a ser percebido pelos consumidores da cooperativa de 0,53%. Então, esse é o resumo do pleito e do que foram os cálculos dos IRTs. Então, diante das notas técnicas relacionadas para cada uma das cooperativas, de número 3,33, 3,34, 3,36, 3,37 e 3,38, todas 2012, da SRE, acolho a recomendação da SRE conforme acima resumido, que eu acabei de ler. A procuradora já se manifestou, então passa o dispositivo. Então, do exposto com base nos documentos constantes dos processos relacionados, voto pela aprovação da resolução homologatória em anexo para aprovar o reajuste tarifário anual médio, como indicado a seguir, a ser aplicado às tarifas, aos fornecimento e uso do sistema de distribuição das permissionárias a partir de 28 de setembro de 2012. E o que será percebido pelo consumidor é o que eu já mencionei, ou seja, 6,10% para Sertrel, menos 3,31 para a Copercocal, 2,36 para a Sergapa, 3,97 para a Sermofu e 0,53 para a Seprag. Então, esses são os IRTs. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento a essas cooperativas, esse suprimento é feito pela Celesc, a partir de 28 de setembro de 2012, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, vigente no período de 28 de setembro a 27 de setembro de 2012, a 27 de setembro de 2013, e por último, aprovar para fim de cálculo do atual reajuste tarifário, os valores relativos aos encargos CCC, CDE e Proíba. É o resumo do voto para cinco cooperativas. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator em todos os processos. Também voto com o relator. A direita decidiu aprovar o reajuste tarifário anual médio, como indicado na tabela a seguir, a ser aplicada as tarifas de fornecimento e uso do sistema de distribuição dos permissionários a partir de 28 de setembro de 2012, que corresponde ao IRT de 2012, da Sertreld, menos 0,25, Copercoccal, menos 3,31, Sergapa, menos 1,03, Sermofu, 0,57, Sertrag, menos 3,05, fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativa às cooperativas, estabelecer taxa de fiscalização e aprovar os valores dos encargos CCC, CDE e Proíba.